Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada nesta bela quarta-feira. Todos nós temos saudades do Zé Padeiro. Foi um líder no bairro Tangará. Era quem movimentava a área esportiva através do Cruzeiro. E foi realizada a quinta prova, cinco quilômetros. O nome da prova é Cruzeiro Tangará Zé Padeiro. E o blog do Chico Pontes fez a parte dele. Estava lá. Veja. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, Bancada do Esporte da TV 5, Bancada da Bola da FM 106.5. Em nome da Verágua, IP Imobiliária, Arasup, SESC, SEMEF, Centro Médico da Família e Pizza Crec. Quarenta e cinco sabores. Tempo fechado. Belíssimo domingo. Largada da prova, Cruzeiro Tangará Zé Padeiro. Atletas aquecendo na quadra do Tangará. Batedores em posição definida. Blog do Chico Pontes também. Vai ser a largada de cinco quilômetros da prova Zé Padeiro. Vai até a faculdade FAO e volta para a quadra do Tangará. Vai ser dada a largada. Largada 120 atletas. Prova Zé Padeiro, cinco quilômetros. E aqui é a meia três, batendo na frente. Olha aí. Neste domingo, chuvoso, chuvita. Mas o blog está aqui. Aê garota. Aê garota. 120 atletas prestigiando, homenageando o Zé Padeiro. Ex-presidente do Cruzeiro aqui do Tangará. Que descanse em paz. O blog do Chico Pontes fazendo sua parte. Com a bancada do Esporte da TV 5. A bancada da Bola da FM 106.5. E Facebook do Chico Pontes. Acompanhando a prova. Vem chegando mais um. Agora é do Pelotão Feminino. Tá aí, ó. A número... Aí, cinquenta e três. Sessenta e seis. Três. Sessenta e três. Primeira mulher que chegou. Aí ela. E tá chegando o primeiro. Corrida Zé Padeiro, Tangará. Neste belo domingo. Aí o primeiro. Camisa amarela. Números. Não apareceu o número. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Número cinquenta e um. Vem o segundo. O batedor acompanhando. Número. Noventa e cinco. É o segundo. A prova de cinco quilômetros que tem. É uma prova de alto relevo. Tem as ladeirinhas para consumir. Teve aquela ladeirinha ali do... Da BB. Outra do Mix. Então é alto relevo. Já chegou o primeiro e o segundo colocado. Agora me parece... Vem mais um ali. Corrida Tangará. Zé Padeiro Cruzeiro. Seu Evandro. Evandro Saraiva. É um atleta que chegou agora. Repara. É um atleta que chegou agora. É um atleta que chegou agora. Qual é o teu nome? Cento e onze. É Evandro Saraiva. Terceiro. Mais corredores chegando. Aí vem uma dupla. Aí, ó. Cento e quinze. Maria Rosângela. Chegou. A mulher do seu Evandro Saraiva. E tem mais. Dando as últimas passadas para romper a faixa de chegada. Aê, garoto. E aqui mais dois do Pelotão Rosa. A equipe Rosa. E agora, veja a chegada dos campeões da corrida Cruzeiro Tangará Zé Padeiro. A premiação da quinta edição da corrida Cruzeiro Tangará Zé Padeiro. As medalhas. O mesmo texto. Aí, ó. É uma homenagem ao grande Zé Padeiro, que foi presidente do Cruzeiro. Que ele descansa em paz. E neste domingo, nós estamos fazendo a nossa parte de acompanhar, de cobrir jornalisticamente a prova que leva o seu nome. Muito bem. Eu vou falar com a Mairene. Ela é cruzeirense. Foi a campeã da corrida. Tangará Zé Padeiro Cruzeiro. Lembra o tempo que você fez? 20 minutos e 30 segundos. Foi bom para ti? Foi. Foi bom porque eu perguntei algumas subidas, né? Aí acaba influenciando. Mas foi muito bom. Lá em Cruzeiro, você foi campeão quantas vezes? Lá em Cruzeiro do Sul já participei de várias corridas, né? No qual eu fui tanto campeão. Também em terceiro lugar, em segundo lugar. Mas já foram bastantes corridas. Foi. E está há quantos anos correndo aqui? Está com cinco anos. Já faz uns cinco anos. Treina todo dia? Todos os dias, praticamente. Estamos treinando. Trabalho, estuda? Eu trabalho. É. Trabalho, inclusive, aqui na Escola Morival. Sou professora mediadora. Estudo também, né? Nas horas vagas. Parabéns, viu? Pela sua vitória. Obrigada. Agradecida pelo convite, né? De participar dessa corrida. Foi muito bom. Falou. Bem, agora eu vou falar com Jairz, que é conhecida a galera. Você voltou, né? Voltei. Graças a Deus. Muita força. Graças a Deus. Deus está me abençoando com vitórias aí. Estou tendo. Graças a Deus aí. Ô, Jairz, qual foi o tempo dessa prova aí? É. Corrida de melhor em Porto Velho, a maratona. Estava meio cansada, mas deu para fazer um tempo de dezessete e vinte e cinco. Dessa de hoje? Dessa de hoje. Corrida Padeiro, Cruzeiro, Tangará. Mas você não vai parar. Vai continuar, né? Tu está com quantos anos? Trinta e um. Ainda tem muitos quilômetros pela frente. E qual a análise que você faz nesse momento de provas, de corridas aqui na capital? Está faltando prova para vocês? Como é que está? Está faltando a primeira ação para os atletas. Ah. Os atletas são desvalorizados aqui no AXI. Tem que valorizar mais, né? Tem que valorizar mais o atleta. Muito cara bom aqui. Se tivesse um apoio maior, você vai ir mais longe. Secretaria Estadual de Esporte, Secretaria Municipal de Esporte tem que... Fazer programação de Pedestrianismo, né? Isso mesmo. Parabéns, viu, Jailson? Obrigado. Aí, o grande campeão, Jailson. Na prova Cruzeiro, Tangará, Zé Padeiro. E tu correu? Correu em cinco, quatro, seis, para vinte e quinze. Olha a medalha só que ele ganhou. Parabéns. Quantos anos tu tem? Meia sete. Meia sete. Mais seis o tempo. Em quantos minutos? Vinte e um e quinze. Vinte e um e quinze. Tu é o? Carimbó. Carimbó. Correu na TV Cinco. Sou, 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 é... Vinícius, claro, na TV Cinco. Cinco anos. Correu na TV Cinco. Cinco anos. Só campeão. Tem que voltar a correr na TV Cinco, né, Carimbó? Deus quiser. É uma bela prova, né? Eu mandasse a vitória oferecer para a minha amazinha que ficou em casa, Passou pelo Ancílio Gilmar Ratabénia. Ah. Tem noventa anos. Eu me dico a fazer um copinho de adeus a ela. E é você que está me entrevistando. Deus é a saúde de você. A ter sua família no Natal antecipado. Feliz Natal para você e a família, tá? São os votos da TV Cinco, da bancada. No blog do Chico Pontes. E meu amigo amanhã. Na TV Cinco. Cabeça chata. Cabeça chata. Ô, Austin. Um abraço para ele. Deus abençoe a família. Saúde. Deus é leite. Deus é leite. Deus é o Austin. O Carimbó. O Carimbó. Que o nosso grande Zé Padeiro descanse em paz.